Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm buscado uma forma de criar narrativas, de buscar uma explicação, de dar sentido para aquilo que aconteceu. A forma mais tradicional são as famigeradas desculpas ou justificativas para todo e qualquer percalço. Isso tem muito a ver com o mecanismo de defesa nosso, uma autoproteção, em que a gente, consciente ou inconscientemente, tenta evitar o confronto, o desconforto e também qualquer tipo de transformação. Essa opção mais fácil por terceirizar a responsabilidade, ao invés de entrar numa jornada que pode ser bem longa, de autoconhecimento e de transformação, acaba sendo padrão. Como certa vez disse o pensador americano contemporâneo, Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Quem acompanha de perto o noticiário do MMA viu dois grandes exemplos que reforçam esse ponto e, coincidentemente, os dois estão ligados ao mesmo combate. O primeiro deles vem de um cara que nem participou da luta, mas, claro, tem algum benefício em vista aí. Eu tô falando do neozelandês Dan Hooker. Atualmente sexto colocado no ranking dos leves, Hooker criou uma teoria bem elaborada pra poder tentar explicar a dominante vitória de Charles Dubronx pra cima de Tony Ferguson. A Submission Radio, ele disse, Pra mim é muito óbvio o que aconteceu. O Tony é um lutador de público, ele absorve a energia da torcida. Nos grandes momentos, sob pressão, 10, 20, 30 mil pessoas lá, você não pode me dizer que isso não influencia. Já o Charles Oliveira, pra mim, é um atleta que, tradicionalmente, não vai bem sob pressão de grandes lutas. Você olha pra qualquer grande luta que ele fez no passado e ele congela. Pra mim foi isso. O Tony não estava acordado. Mesmo sendo de uma simplicidade absurda e dono de uma ingenuidade até comovente, o movimento do Hooker foi bem sucedido em uma coisa, chamar a atenção do Charles Dubronx. No Instagram do sexto round, quando as aspas do neozelandês foram publicadas, o próprio Dubronx apareceu pra deixar sua reação. Ou seja, um cara que tá abaixo no ranking e vem de derrota, conseguiu aparecer pra outro que tá nas cabeças. O segundo exemplo, pra mim, é até mais surpreendente. Trata-se do próprio Tony Ferguson, adversário do Charlinho, na luta co-principal do UFC 256. Em sua primeira fala após o combate, o Ferguson adotou um discurso bem pé no chão. Ele falou que o brasileiro tinha sido melhor e pronto. Mas o diabo, meus amigos, ah, ele é ardiloso. E o negócio é assim, se você descuida um minuto, você acaba caindo no buraco do mesmo jeito. Numa segunda entrevista, o Tony Ferguson voltou atrás em tudo que ele havia dito. Ele mandou. Ele estava tão preguiçoso que no terceiro round ele nem avançou pra montada mais. Ele manteve o controle lateral, buscando um movimento diferente, porque ele foi quebrado mentalmente no primeiro round. Eu voltei e meio que assisti o vídeo da luta. E sem o comentário, como todo mundo tava dizendo, ah, você foi dominado, isso e aquilo. E eu vou ser sincero, eu não achei isso. E é aquela coisa, né? A gente tá aqui falando sobre esse assunto e eu não vou dizer que eu não consigo entender como que se chega nesse raciocínio. Eu não lembro se eu comentei no podcast do sexto round já, mas aqui nos vídeos eu tenho certeza que eu nunca falei isso. Mas eu sou um tenista amador há mais ou menos 10, 12 anos. Eu treino pelo menos uma vez por semana, fora os jogos e tal, exceto no período em que eu estive morando no Bahrein. E uma das minhas maiores lutas toda semana, quando eu chego, pra falar com o meu treinador barra professor sobre os jogos e ver o que a gente vai trabalhar naquela aula, é justamente como que eu vou falar, vou analisar os jogos, especialmente os que eu perdi, sem ficar dando desculpa. Eu não vou mentir, a tentação é grande de chegar e falar, pô, mas o outro cara só dava balão, ah, tava barulho, ah, não sei o que, a bola, a raquete. Só que é aquela coisa, né, cara? Você só melhora de verdade quando você supera essa barreira. E isso sou eu, né? Que pratico o esporte de forma recreativa, bem longe da alta performance, que não tenho nem minha renda, nem a minha carreira, dependendo disso. E o problema com essa abordagem é que ela pode levar a análises equivocadas, incompletas ou incompatíveis com a realidade. E isso impede qualquer chance de melhoria. E isso é complicado pra qualquer pessoa, que dirá pra um atleta de alto rendimento, em um esporte tão exigente e competitivo quanto o MMA, e que tem uma janela de atuação tão curta. Essa falta de sintonia pode ser fatal. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha apropriada ou não a fala do Tony Ferguson. Se você não é um membro wrestler All America, clique no botão azul aqui embaixo e junte-se ao nosso clube de membros. Entre inúmeras outras vantagens, em dezembro, você concorre a sete camisetas do canal, como essa aqui que eu tô usando, ou outro modelo que você preferir. No card que vai aparecer aqui em cima, meu amigo Renato Rebelo falou na última resenha do canal sobre o José Aldo e a encruzilhada que o ex-campeão brasileiro tá. Hoje à noite, nessa sexta, às 21h15, tem também mais uma edição do Sexto Round Reage. Então fica ligado, hein? Beleza? Valeu, um abraço. E até mais.